Entende esse telefone aí, que eu tô ficando louca aqui. A sua irmã falou pra mim que disse que você foi preso. Você falou pros policial que tinha droga no seu caminhão. Os policial teve que desfazer toda a sua carga e no fim não tinha nada, moleque. Pelo amor de Deus. Diz que até um advogado foi te tirar. Tem como você me ligar? Urgente! Pelo amor de Deus, Alexandre. Por que que você fez isso? Por que que você fez isso, Alexandre? Falar que tinha droga no caminhão e não tinha? É, mãe, não. Tá de boa, velho. O advogado ligou lá e não vai fazer o quê, velho? Não é isso? Me parou e perguntou. Me parou. Bateram só. Machucou minha costela só. E minha cara... Falou que já parou aí falando que sabia que eu tava com droga. Eu já tava meio nervoso. Falei, tá com... Eu tô com droga. É onde? Não, se você tá com droga aí, conta tudo pra falar. Eu falei, você tava com droga na primeira fiada do caminhão embaixo aí. Tem quatro mil quilos de c... e seis pistolas. Rapaz, juntaram em seis polícias descarregando o caminhão. Pá, pá, bateu as caixas. Antes de começar a bater as caixas, já tinha dois bagulhos de televisão. Aí não tinha p... nenhuma. Rapaz, o baixinho desceu bravo. O baixinho tava suado. Me chamou a bota nas costas ali, já. Aí os outros caras lá não deixaram ele me bater mais. Aí eu já tinha ligado o advogado, né? Você não tem juiz, não? Ei, você tá doidão? Você tá louco? Quantas vezes eu falo pro cê, meu filho? Respeita os policial, meu filho. Respeita. Eles tá na pista pra fazer o serviço deles, c... Fih de uma... Chegar aqui, quem vai... Você vai levar uns tapas na cara vai ser de mim. Cachorro. Nunca mais na vida deles, moleque maluquente. Vamos revistar caminhão dos outros. Nunca mais. Fih de uma... Falei, falei que não tinha, não tinha. E ela falou, eu sei, rapaz, tá droga, eu sei onde tá. Eu falei, tá mesmo, tá lá na frente, lá. Lá na frente do caminhão, lá. Na primeira fiada. Vai pegar o moendo. Tô tudo ralado aqui, velho. É bom que eles te dê uns tapas na cara, né? Porque a hora que cê chegar aqui que vai te dar uns tapas na cara vai ser eu. Tá? Não cria tipo, não.